Olá gente bem-vindo a mais um vídeo hoje a gente vai fazer um bolo de queijo doce gente ele fica muito saboroso a receita pede três ovos como meus ovos são muito pequenos eu vou colocar quatro olha só bem pequenino ela é ó aqui eu vou colocar uma xícara e meia de açúcar e sete colheres de óleo bater bem não precisa deixar os ovos branquinhos só bater se você não tiver foi bate com garfo vou colocar a espátula da batedeira vamos bater bem e aqui eu tenho 90 gramas de queijo vou colocar aqui vamos bater com mais uma colherinha uma colher de sopa de fermento em pó eu uso a tampinha gente quem não é inscrito se inscreva no canal deixa um joinha lá que eu agradeço agora eu vou colocar uma xícara e meia de leite com duas xícaras de farinha de trigo eu vou intercalar esse leite e o trigo aqui vou colocar um pouquinho de leite vamos misturar bem é uma receita bem fácil mais um pouquinho de trigo ó gente a massa dele é assim mesmo bem molhadinha bem molinha não é aquela massa é mais seca de bolo ela fica assim mesmo então gente tem uma forma aqui untada a minha forma é 20 por 8 eu vou levar ao forno a 170 graus depois o tempo depende de forno a forno depois eu passo para vocês o tempo certinho tá gente eu vou levar lá e eu volto em seguida para mostrar para vocês o resultado do nosso bolo de queijo doce tá bom então até daqui a pouco olá gente depois mais ou menos de uns 40 minutos está aqui o nosso bolo de queijo doce assadinho eu vou desenformar e mostrar para vocês tá muito quente olá gente voltei o nosso bolo aqui de queijo olha aqui gente ele ficou maravilhoso eu vou cortar agora para mostrar para vocês a textura ele está um pouco quente ele está um pouco quente está desmanchando gente isso está perfeito olha aqui gente olha a textura disso aqui olha quanto de fofinho que está gente eu espero que vocês tenham gostado dessa diquinha você pode usar com geleia olha por geleia fica muito saboroso você pode também pegar goiabada aquecer um pouquinho com água e jogar sobre ele fica muito gostoso também fica uma combinação maravilhosa gente então gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou dessa diquinha da cozinha amorosa da amorinha gente está aqui uma dica de bolo maravilhoso de queijo então gente um beijo e até o próximo vídeo está aqui o nosso bolo maravilhoso de hoje então fui o nosso bolo maravilhoso o Legenda Adriana Zanotto